Oiê, eu sou a Nina Nhaia, vocês sabem que aqui no canal eu trago algumas dicas de GoPro pra vocês e hoje vou trazer uma função que é o chama Time Warp, que vocês encontram na GoPro Hero 7, Hero 8 e GoPro Max e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela pra vocês. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de ativar as notificações, apertar o joinha porque ajuda a gente no nosso trabalho. E aí hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês de como ativar essas funções, o que elas fazem de diferente e o que vocês conseguem gravar com ela. É uma função muito legal que poucos de vocês usam, mas que vale muito a pena quando a gente faz alguns vídeos. Fica bem diferente e ajuda a gente porque querendo ou não já é uma função automática, você não precisa fazer uma edição pós-gravação. E eu vou explicar um pouquinho disso aqui. Começando explicando o que é o Time Warp. Esse modo, pra quem não sabe, é aquele vídeo acelerado, então assim, é como se fosse um hiperlapse daquilo que você já tá gravando. O legal da GoPro, o que que é? Você já faz automaticamente na própria GoPro, sem precisar de um pós-edição. Então é uma função já dentro da GoPro que quando você ativa, o vídeo, ela grava já o vídeo totalmente acelerado, ela coloca as funções automáticas, dependendo da velocidade que você escolher, e ela já transforma esse seu vídeo em uma versão acelerada daquilo que você tá gravando. Então é bem prático pra gente, porque querendo ou não, já sai direto da câmera, editado, já acelerado, pra gente postar e usar onde quiser. E esse modo é muito legal pra gente filmar coisas longas. Então, por exemplo, uma montagem de quebra-cabeça, igual esse vídeo que vocês estão vendo agora, que eu fiz toda a montagem do meu quebra-cabeça com ele. De repente, alguma trilha, ou andando por algum lugar que você vai fazer um caminho longo, então ele já fica um vídeo meio que acelerado do lugar onde você vai. gravar a mudança climática, então assim, pegar o dia anoitecendo, então pegar o pôr do sol, é um modo muito legal de você gravar esse tipo de coisa. Então, vídeos com longo tempo de gravação. E essa é a função Time Warp. Hoje a gente encontra somente nas câmeras novas, então é a partir da Hero 7 Black, Hero 8 Black e Max, GoPro Max, que é a câmera 360 da GoPro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar passo a passo pra vocês em cada câmera, pra vocês saberem como te vai esse modo na tua câmera, como usar, e também algumas diferenças entre uma câmera e outra. Por exemplo, na Hero 8 tem uma diferença que não tem na Hero 7, e eu vou explicar isso pra vocês agora. Vou começar com o exemplo da GoPro Hero 7. É só arrastar aqui no seu menu em lapso de tempo. Ali no menuzinho esquerdo onde eu cliquei, você vai ver o menu da configuração inteira que tem nesse modo. A primeira opção é Video Time Warp. Você clica nela, e bem ali no meinho, tá vendo onde tem as configurações de resolução de imagem, velocidade e lente, você vai conseguir fazer os ajustes de velocidade do seu Video Time Warp, então vai depender muito do tempo de duração do seu vídeo. Você escolhe a velocidade pra gravar, ajuste de lente e de resolução. E pronto, é só gravar o seu vídeo. O exemplo agora na Hero 8 Black, você vai arrastar também pra lapso de tempo, só que dessa vez a gente vai clicar aqui no menu, tá vendo onde tá aparecendo já as configurações. E aí você vai clicar nesse lapizinho aqui na lateral pra abrir. Configuração de imagem, velocidade, lente, resolução e tudo. Na Hero 8 a gente consegue colocar o Time Warp automático, então a GoPro ela vai automaticamente ver a duração do seu vídeo, colocar uma velocidade padrão já determinada pela GoPro. Outra configuração legal na Hero 8, que não tem na 7, é que na Hero 8 a gente consegue gravar em real time no mesmo tempo que a gente tá gravando o Time Warp. Como que isso é? Vou fazer aqui um exemplo em casa, tá vendo? Eu tô gravando em Time Warp na minha casa, e na lente você vai ver que tá aparecendo um reloginho, tá vendo? Quando você ativa isso, quando você tá gravando o seu Time Warp, a lente volta a gravar normal em real time, e ela volta a acelerar o vídeo quando você clica de novo no botão. E ó, você vai ver agora com o exemplo pronto, que a GoPro já cria esse arquivo sem você precisar de uma pós-edição. Então ele já vai acelerar o vídeo, daí ele vai pausar onde você pediu pra ele pausar, que foi aqui no meu violão, ele continua acelerado depois que eu cliquei, e eu pausei em real time de novo aqui assistindo à vista. E pra fechar a gente vai fazer aqui o exemplo na GoPro Max, a câmera 360 da GoPro. Você vai arrastar também da mesma forma pra achar o lapso de tempo. Aqui a gente tá no modo 360, que é quando a GoPro ela grava nas duas lentes. A gente tem o Time Warp aqui também. Só que aqui na velocidade a gente vai ter que escolher o tempo de velocidade do vídeo, porque não tem automático. No menu você também consegue ajustar imagem, cor, etc. E pronto, é só gravar. Aqui na lateral esquerda a gente consegue alterar o modo 360 pro modo Hero, que é quando a GoPro começa a usar apenas a lente da frente. É como se fosse uma GoPro normal. Nesse modo a gente também tem o Time Warp, e ele é bem parecido com o da Hero 8. A gente tem as mesmas resoluções, consegue mudar a lente, e a velocidade a gente consegue também colocar automática. O que não acontece no modo 360 nem na Hero 7. E outra dica é ativar o nivelamento de horizonte, que tem disponível no modo Hero da 360, lá no Time Warp também. Tema do próximo vídeo, mas eu já adianto que faz muita diferença quando a gente ativa esse modo na nossa GoPro. Como vocês viram aí no exemplo que eu coloquei, tem bastante diferença entre a Hero 7, a Hero 8 e a GoPro Max. Então as três câmeras, elas chegam no Time Warp de formas diferentes, como eu mostrei aí pra vocês. A diferença da Hero 7 pra Hero 8 é o modo real-time. Então na Hero 8, como eu mostrei pra vocês, vocês conseguem pausar o vídeo no próprio software da GoPro, mostrar um pouco do real-time, e quando você clica novamente, ela continua gravando acelerado, o que não tem na Hero 7 Black. E também a estabilização da imagem. Já na 8 e na Max, a estabilização da imagem fica muito surreal, como vocês viram. Na Hero 8 pra Max, a diferença é que a Max, por ser uma câmera 360 e também ter o modo Hero, o Time Warp você consegue gravar nessas duas formas. No Time Warp da 360, você não consegue fazer o real-time, ele grava acelerado, ele tem a estabilização também, mas você não consegue pausar a tua imagem, o que você já consegue fazer quando você tá no modo Hero, usando apenas uma lente da 360. Então você consegue fazer a mesma coisa que você faz com a Hero 8 na GoPro Max, porém no modo Hero, como eu mostrei aí. E como vocês viram, esse é o modo Time Warp, que é um modo muito legal na GoPro, e que pouca gente usa. Então a gente consegue criar coisas muito legais com ele, sem precisar pensar assim num pós-edição, então ele já entrega o material pronto pra você. E como você tem esse modo real-time, você consegue fazer várias coisas criativas e diferentes que você não faria num vídeo normal. Então ele fica acelerado, você consegue pausar e depois voltar acelerado, então de repente você consegue criar coisas que você não criaria se você tivesse que fazer uma edição depois, né? A gente que não é profissional na edição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esquece de me mandar aqui nos comentários, ou pode me mandar lá no Insta, Nina e Nhaia, que eu vou fazer questão de responder todos vocês. E se vocês usarem esse modo de Time Warp, não esquece de me marcar, que eu quero ver muito o resultado de vocês. Quero ver o que vocês aprenderam e usaram aí no dia de vocês, a criatividade e tudo mais. Próximo tema de vídeo vai ser nivelamento de horizonte, que eu vou postar aqui pra vocês sobre a GoPro. É uma função nova da Hero 8 e da GoPro Max, infelizmente não tem nas anteriores. mas é muito legal e faz muita diferença nos nossos vídeos. Então fica aguardando o próximo vídeo, que vai ser muito bacana também. E é isso, gente. Um beijo, obrigada e até a próxima.